Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow Você pode se tornar membro do Flow Membro do Flow, meu irmão É Jesus que tá falando ali Pó, a pessoa e os membros do Flow O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas Primeiro você fica 200% mais legal As mulheres vão jogar-se aos seus pés Uma coisa chata, chata, mas interessante do xadrez É que tem muito cheesy, mano Cheesy? Cheesy era um negócio do StarCraft 2 que a gente falava No StarCraft 1 também tinha Que é quando você faz uma jogada Que não é aquela jogada a longo prazo, mastermind É uma jogada filha da puta Mas que vai funcionar porque você vai pegar o cara sem... Ah, golpinho É o golpinho É, é tipo golpinho Nossa, e como eu caio nessa porra, velho Tem um que eles posicionam o bispo bem no não sei o que Eles mexem a dama e aí dá checkmate em três partes Em três rodadas Ah, pastor É, o check do pastor Nossa, como eu caio nessa porra, velho Eu só me sinto burro todas as vezes Mas eu caio todas as vezes também Mas tu já conhece... Pior que às vezes eu vejo e falo... Mas ele esquece, foi É o que o Cri tá falando É a questão dos padrões, entendeu? Tu já tá reconhecendo um Quanto mais tu reconhecer melhor tu vai ser Mas você já é um O pastor já sabe Ah, ele bota aqui o bispo e vai me dar mate Já caí 10 vezes, vou cair 11 agora Mas pior que é isso Mas... Ah, ele quer me dar aquele xizinho, né? Aí eu faço jogada que ela é errada e ele consegue É, mas é um padrão É mais ou menos por aí Tu vai pegando várias e tu vai reconhecendo Então esse aí é um padrãozinho Que tu deveria reconhecer, né? Sim Na próxima partida E tem muitos teases, né? Eu imagino Ah não, tem muito Tem coisinha... Uns golpezinhos prontos assim Que dá muito certo, né? Até um certo nível dá muito certo O meu nível que é 700 É, e o pastor ainda dá certo E o pessoal usa muito isso em xadrez rápido também Porque daí tu não tem muito tempo pra pensar E daí tu cai no golpezinho e fica ali Raivoso da situação Porque tu sabe que é um golpezinho simples Mas que tu jogou rápido e não viu Pode crer Aí dá aquela... E se jogar rápido é o quê? Você tem quanto tempo pra jogar? É, normalmente o pessoal joga blitz, né? Três minutos pra cada um é o mais normal Vai ser bem legal E esse xadrez aí? É pra jogar rápido, devagar? Isso é um tabuleiro? Isso aí é... É desse tamanho o tabuleiro? Esse é um tabuleiro oficial Esse é o que se usa nas competições Grande pra caralho A gente achando que a gente tem um tabuleiro Que é o nosso nesse dedo do tamanho Esse é o dobro, acho que da... Ah, eu tava tampando aqui esse... Tá o logo bonitão aqui no meio da mesa Agora que eu tava assim no começo Ah, não tem problema Ah, os caras vêem esse logo aí todo dia, tá tranquilo Aqui, ó Caralho Oficial, oficial? Oficial Real, oficial Pra vocês aqui, ó Pô, obrigado, cara Então quer dizer, então Que agora a gente tem como perder pra você Ih, caralho Nossa, tá escrito flow ali, mano Tá escrito flow o negócio Que isso Caralho Agora é oficial mesmo, então Você pega isso Caralho, pesadão Sim, tá aí, ó Cuidado pra não se matar, hein Caralho, olha aí Bota aí, bota aí Tem as peças aqui também Nossa Tá aqui Ô, monarca Agora nós vamos ser obrigados a ser bons de xadrez É, o Coca tá vendo isso aí Tá ficando com... É, agora ele vai querer trabalhar presencialmente É Vai voltar Nossa Aí tem as pecinhas aqui também Bonitão Ali, deixa eu ver Caralho Pô, obrigado, cara Muito foda Onde é que manda fazer um troço desse? O tabuleiro aí é da Ponto do Xadrez Que é uma loja que faz o tabuleiro E a inscrição aqui foi numa... Que faz laser na madeira Alphi Laser Ponto do Xadrez A loja que tem o tabuleiro Tem mais um que eu trouxe pra você e sortear aí também Ah, maravilha Obrigado, cara E é, não é sortear, é concursar Se tu falar sortear, o Agabão não vai me fudir É, concursar ainda O pessoal não pode sair da live pra concursar Caralho no tabuleiro É Ô, mas tu é... Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora